Salve, salve! Boa noite a todos, a todas. Prazer estar com vocês aqui mais nesta noite do nosso ciclo de debates do Instituto Olhos da UMA-SAM e do grupo dos Jungianos de Brasília, nossa campanha pela vida, prevenção contra o suicídio, setembro amarelo 2020. Nós vamos esse ano promover dois ciclos de debates, então todo mundo está intimado a comparecer nos dois, né? O segundo ciclo de debates vai acontecer na última semana de agosto. Daqui a duas semanas a gente inicia a divulgação e as inscrições, tá? Eu gostaria de chamar a atenção que todos os convidados que estão participando de ambos os ciclos de debates são ultra qualificados, né? Então, graças a Deus, são pessoas de coração e de prática clínica muito focada na questão da prevenção contra, né? O suicídio. Oi, tem um microfone aí apitando, alô, 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 microfone apitando, né? É, legal. É, coisas da tecnologia. Bom, é, ressaltar pra vocês que na sexta-feira nós vamos estar sorteando dois livros da Editora Vozes e duas bolsas de estudo, tá? Pro curso curso Mundo dos Sonhos e também, né? O curso sobre atendimento à distância, psicoterapia online do grupo dos Jungianos de Brasília. Então, pra participar a gente vai estar colocando as regras, né? Nas nossas redes sociais, principalmente lá, né? No grupo de vocês que a gente criou, que foi um grupo de WhatsApp focado restritamente para repassar os materiais, né? Do nosso ciclo de debates. Temos hoje 309 inscritos participando, alguns entraram, outros saíram nos grupos, tá? Aqui em média tem uns 90, 100 assistindo e isso vai ser depois retransmitido por outros meios, tá? Pra esses outros colegas que não vão conseguir entrar, né? Pra assistir agora conosco, né? Então, nós estamos reproduzindo esse material também, né? De outras formas, ok? E não me perguntem como que quem é o pessoal da técnica que tá cuidando disso, né? Então, tá? Então, nós vamos iniciar a nossa live de hoje, né? Com uma colega muito querida de formação da segunda turma, de formação de analistas junguianos de Brasília, do Instituto Junguiano de Brasília, né? Ana Inês Carvalho, né? Que tem uma experiência com pacientes oncológicos muito interessante. Depois a gente vai ter a fala do professor Leonardo Tom Dato, depois a gente tem a querida Alessandra Weiss, tem também falando, né? E cada colega vai falar em torno de meia hora. E depois a gente abre pro debate, pra perguntas que vocês podem ter, né? Lembrando que o nosso evento vai ser certificado, as pessoas que estiverem participando vão receber um certificado de 16 horas de evento, né? Vocês também vão ficar cadastrados na nossa mala direta e todas as atividades que nós vamos fazendo, vocês vão recebendo se inteirando. No mês de setembro também nós vamos ter quatro lives especiais sobre suicídio, tá? E vocês também vão receber todas as notificações desse material. E ressaltando, a gente tem, né? Agora no mês de setembro, o lançamento do filme Pra Que Chorar, da nossa cineasta Sibeli, né? Que está no Festival de Gramado, né? E que é um filme pra nós muito importante, porque ele retrata a questão do suicídio, tá? Então, o filme que nós participamos ativamente com colaboradores, né? Numa consultoria que nós fizemos pra ela, né? No apoio, né? Tanto é que no final do filme vocês vão ver lá a logo do Instituto Olhos Dão Maceio e do CVD, né? Porque a Sibeli tinha uma preocupação do filme não virar, né? Um gatilho para novos casos de suicídio, como acontece às vezes quando você vai cutucar o tema do suicídio culturalmente, seja num livro, seja num filme ou em outras coisas, né? Tá? Então, vamos lá, início nas nossas atividades. Quero chamar pra roda, primeiramente, Ana Inês Carvalho, né? Nossa querida colega, Ana. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Alessandra. Um prazer estar nessa roda com vocês nessa noite. Boa noite, meu segundo ano de Pela Vida, tá aqui, viu, Jorge? Estamos de camisa aqui, porque o Pela Vida tá no coração, viu, Jorge? Pela Vida, legal. Ano passado nós fizemos, tivemos, né? Dois grandes ciclos de debates em Brasília, né? No Shopping Casa Parque, né? Foi muito legal, com mais de 200 participantes, né? E esse ano a gente teve que mudar o formato, graças à pandemia, para esse formato digital. Mas o legal, Ana, legal, Leonardo, legal, todo mundo que tá participando, é que a gente saiu do contexto regional e hoje nós somos Brasil. Nós temos pessoas participando aqui do Brasil inteiro. Então, vamos embora fazer o Pela Vida Brasil, tá? Ana, a palavra é toda sua, meia hora pra você poder explorar. Não, obrigada, a gente vai conversando aqui. Ô, Jorge, eu só queria, esse Meet é novo pra mim, eu não me vejo aqui na tela, tem algum lugar que eu vejo ou não? Ela tá na tela daqui? Tá na tela. Você tá na tela, tá todo mundo te vendo. Pois é, menos eu, né? Vocês são muito legais, né? Pois é, então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, quer dizer, vamos... Viu, viu, Léo e Alessandra? Eu vou me virar por vocês, porque eu não estou me vendo, tá certo? Vou falar aqui e nós vamos em frente. Queridos, é muito tocante, do meu ponto de vista pessoal e humano, estar engajada num trabalho desse, numa equipe dessa, numa vivência dessa, né, Jorge? Quando a gente se dispõe a contribuir de alguma forma, pra que a gente possa trazer um pouco mais de fala, né? Essa coisa da fala, do pensar, do olhar pra isso, de buscar sentidos, buscar compreensão. Então, ontem o doutor Gelson, nosso queridíssimo professor Gelson, iniciou falando algo que eu quero resgatar nesse momento. Que nós temos nessa temática do suicídio, né? Temática da vida, da morte, da vida. Eles são temas, por demais, complexos, porque eles mexem profundamente com a nossa natureza humana, ele nos afeta, eles têm nuances variadas, nuances diferentes. E, como nós dizemos numa abordagem analítica, numa abordagem da psicologia junguiana, são temas arquetípicos. Eles ultrapassam o nosso pessoal, eles vão pra uma dimensão arquetípica, pra além daquilo que é do nosso tempo, mas é desde o tempo de sempre, daquilo que é comum a outras culturas, daquilo que é mais ainda ligado a, enfim, a todas as formas possíveis de comunicação. Porque os arquétipos, eles preparam, né, esses temas arquetípicos. Na verdade, arquétipos é aquilo, aquela estrutura básica sobre a qual nós podemos olhar o mundo. Olhar, ter um olhar para fora, um olhar de dentro. E é muito legal, eu não posso deixar de citar aqui também, trazer esse nosso pensador, esse nosso, esse grande inspirador dos trabalhos, e é dentro desta clínica analítica que nós estamos aqui para pensar juntos, que é o Carl Gustavo Jung. Então, Jung realmente é o nosso norte, no sentido das nossas citações, das nossas, das nossas pontuações teóricas. Apenas como pano de fundo, porque nós já sabemos, não é isso? Que quando nós estamos diante de uma outra alma, não é isso? O que que acontece? O que que ocorre? Deixa a alma falar, vamos ouvir aquela alma. Porque é nessa dimensão que nós somos buscados, terapeutas, analistas, né? Mas eu vou falar disso daqui a pouco, porque eu não quero perder de vista de dizer que esse tema, enquanto coletivo, enquanto, como eu estava dizendo, ele ultrapassa o nosso pessoal, ele vai para o coletivo, para aquilo que é comum a outros, aquilo que é comum a todos. Então, eu quero resgatar esse ponto que eu já coloquei, do doutor Gelson, que ressaltou bastante, e também eu quero tocar num outro ponto, que foi o nosso representante do CVV, quando ele falou dos sobreviventes. Sobreviventes a este grande drama, a este impacto do suicídio. Porque sobreviventes somos nós todos. Aquela pessoa que chega a este momento, a essa decisão, a esse enfrentamento, ele vai estar impactando, seja a sua família, seja o seu parceiro do lado, seja o seu filho, seja o seu colega de empresa, seja o consumidor, né? Pensando em sociedade. Então, assim, somos absurdamente todos impactados por isso. E é estranho, né? Porque parece que a gente vai acostumando, parece, parece, que a gente vai acostumando com isso e, de repente, não se importa mais. E não pode ser assim. Uma vida que é afetada, afeta a nossa, afeta a nossa humanidade. E aqui eu quero lembrar o seguinte, a questão do luto, dos, né? O lidar com esse emocional dessa pessoa que partiu, essa pessoa que tomou esse caminho, tomou essa decisão, esse rastro que ela deixa, especialmente na família, quando a pessoa perde aquele ente amado, aquela pessoa que ocupava aquele lugar, que de uma forma ou de outra estava ali. Enfim, todos os embates de uma família legal ou de uma família disfuncional, né? Vou deixar isso aqui tudo no ar, porque a temática é muito, muito grande mesmo. Mas cuidar do enlutado, não é verdade? Porque o luto corrói, o luto machuca dos casos de suicídio muito mais do que de qualquer outra morte. Porque aquele que toma esse caminho, ele leva consigo as respostas, as possíveis respostas do seu próprio ato. E quem fica, então, fica com uma grande inquietude. Por quê? O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu devia ter feito, o que eu podia ter feito de forma diferente, o que eu não vi, o que eu não escutei, né? E não vai ter resposta para isso. Então, conviver com esse sofrimento e saber que não foi culpa da pessoa, porque isso passa, é para, né? Isso vai, eu vou citar um pouco mais adiante, a fala de Hillman, especialmente, porque isso é do mundo da alma, do mundo anímico daquela pessoa. No entanto, aceitar a decisão de cada um e não se culpar é trabalho de uma vida. É trabalho de uma vida, eu diria, as experiências clínicas, dos casos clínicos, a experiência familiar, a impotência que fica diante daquele sofrimento, né? Essa difícil realidade. Então, conviver com essa dor, esse sofrimento, e a grande questão que fica é, algum dia vai parar de doer aqui dentro, aqui no meu coração? Esse vazio que ficou, esse lugar que ficou. Então, o que conforta, de alguma maneira, para caminhar com essas pessoas enlutadas, de alguma maneira, é que se possa ressignificar, tendo por base as vivências que tivemos com as pessoas, com aquela pessoa. Porque, para tudo nessa vida, é um lugar de aprendizagem. Então, como é que eu posso, o sentido das vivências com aquela pessoa, poderá, talvez, me ajudar a olhar, a acordar, a trabalhar, talvez, de uma forma mais preventivamente, não é verdade? Ao invés de curativamente. Grandes inquietações. E eu, terapeuta, eu, analista, eu, escuta, eu, amigo, o Jorge ontem falava, né? O Jorge trouxe umas coisas bem bacanas, especialmente, eu gostei muito, e separei aqui hoje, para trazer para vocês, porque o Jorge trouxe essa coisa de que, ele foi falando e trouxe muito, aliás, é o lema da campanha, a pandemia do desespero, né? Esse desespero dessa alma, dessa pessoa que chega nesse lugar. Então, essa sociedade, essa contemporaneidade que nós estamos vivendo, com valores, com rumos, com condições bastante desfuncionais, né? Vamos falar assim, para não precisar falar muito mais, mas, enfim, que leva muito a um grande engano de perseguir a felicidade a qualquer preço, ou achar que a felicidade está lá, numa outra busca, lá num outro lugar, enfim. Então, a pessoa coloca como sendo praticamente a meta da vida dela, essa felicidade, esse estado paradisíaco em que eu não vou precisar mais, né? Me preocupar, ou eu vou estar sendo suprido em tudo que eu queria, enfim, esse estado paradisíaco. Quando, na nossa visão e abordagem, o que importa a alma, essa instância maior ainda, que eu ainda vou falar um pouquinho, é muito mais uma busca de sentido, uma busca de significado, que eu estou atribuindo, que eu estou lutando para isso, né? E aqui é interessante também, porque a gente certamente sabe que felicidade é muito mais em termos de momentos, mas felicidade não é algo que possa continuar, não é verdade? Perpetuar, sabe? E agora, para essa época que nós estamos vivendo, com essa situação toda que a pandemia nos colocou, e vamos estar com isso daqui para frente, mais ainda, todas essas consequências disso que nós estamos vivendo, que o Jorge também falou bastante ontem, as perdas das nossas bases, ou das nossas certezas, eu diria, porque a certeza é perigosa, a certeza ela está mostrando uma unilateralidade, então, se eu perco aquela certeza, eu não tenho mais outro lugar, ou eu não tenho mais outra coisa para ir, ou outra coisa para fazer, que rumos mais eu teria? Não é? Então, o que é interessante também, e o Gelson também falou sobre isso, a questão da felicidade, dos momentos efêmeros, que não dá para a gente poder dizer que eles estão, como é que eu vou dizer, eles podem ser criados pela vontade, ou perpetuados pela esperança, e aí está tirando a nossa consciência, o nosso lugar de agir no mundo, certo? Então, a psicologia junguiana, assim como grande parte da tradição mitológica, que é a nossa temática dessa noite, assim como as próprias religiões ou maneiras de lidar e buscar o sagrado, de onde a psicologia junguiana, a psicologia profunda, foi buscar muito, Jung foi buscar muito de seus insights, de sua vida dedicada a todos esses estudos, então, diz o seguinte, é muito legal isso que eu vou colocar agora, no sentido de nos alertar, são os pantanais da alma que fornecem o contexto para a estimulação e a obtenção do significado, são palavras que a gente encontra no livro do Rollis, do doutor Rollis, lindo, maravilhoso, que já deu seminário aqui em Brasília, já esteve no Brasil e é um dos, né, dos novos junguianos, um dos que continuam a obra de Jung e que talvez, dada a idade avançada, não retorne ao Brasil, mas um super livrinho, delícia de ser lido, que são os pantanais da alma e lá dentro, quando ele coloca isso, e eu achei interessante também, porque os sentidos que ele está trazendo e a abordagem como o desespero sendo o corvo mais negro que pousa no ombro, dentre os três corvos, que ele vai colocar lá no livro, que eu não vou abordar aqui agora, nesse momento, o do desespero é o corvo mais negro, guardem isso, porque nós não vamos falar disso nessa noite. Então, dentro desta situação toda, eu quero puxar um pouco também do nosso queridíssimo e todo mundo, né, junguiano, não deixa de passar os olhos e de se debruçar, desculpem que o meu está em cópia, que é suicídio e alma. isto é uma referência, isto é um básico, se nós temos aqui, né, os estudantes, os que se dedicam, que não param nunca mais, posso assegurar para vocês, então, Hilma, com suicídio e alma, é uma leitura super recomendada. E o que que o nosso querido Hilma vai dizer? Eu também tirei um pedacinho dele aqui, bem pequeno, bem simples, ele vai dizer o seguinte, aqui, retomando, que eu estava falando dos arquétipos, não é isso? Então, e também falando dos pantanais e falando desse lugar por onde nós estamos, ok? Antes, eu vou retomar um pouquinho para dizer o seguinte, quando eu estava falando de arquétipos, eu quero também trazer a estrutura psíquica do pensamento que Jung trouxe, especialmente para quem quer se debruçar na obra, são os símbolos da transformação. Aqui é que nós vamos encontrar, especialmente neste volume 5 de símbolos da transformação, quando Jung traz uma estrutura psíquica, que ele diz que nós temos dois tipos de pensamento, duas formas, melhor dizendo a palavra, formas de pensamento, que é o pensamento racional, esse pensamento adaptativo, que o ego, que a consciência vai para o mundo, realiza, faz, mas nós temos também o pensamento mitológico do inconsciente. E é aí que é a beleza, porque se nós estamos indo para esse, se nós temos em nós essa estrutura interior, essa estrutura psíquica do nosso funcionamento, do viver, da nossa alma, se nós temos esse pensamento mitológico, Jung se debruçou arduamente para mostrar o seguinte, a expressão dos arquétipos vai nos levar a uma linguagem própria, a uma linguagem mitopoética. Por quê? Porque isso vai se revestir de mais sentidos. E é uma linguagem que ela se manifesta no mundo, para nós, ela está presente, ela vai se manifestar pelos mitos, pelos contos de fada, pelos sonhos, pelas nossas fantasias. E aí, sim, é a linguagem da alma. É aquilo que vai além do que está ali. É um modo de olhar, é um modo de expressar. E aí, é que Hilma fala de uma maneira muito bonita, porque ele diz assim, a imagem psíquica não é algo que se vê. Não existe aquela imagem ali, mas sim um modo, um modo de olhar para o mundo, um modo de olhar para o outro, um modo de olhar para si. É uma perspectiva. Certo? Uma perspectiva de mundo. Muito bom. voltando, então, para o nosso contexto de vida, que eu não posso deixar de trazer essa questão da vida. O mito, todos os mitólogos, Jung também bebeu dessas fontes, e também outros, Campbell, o Nicea, Eliade, todo mundo, eles mostram e buscam demonstrar que o mito está vivo e presente, atuante no homem contemporâneo, atuante na contemporaneidade, no que nós estamos vivendo hoje. E ele vai agir de diversas formas no inconsciente coletivo, porque aqui é que é a diferença. Uma coisa, como nós estamos falando, daquela pessoa que chega no nosso consultório, que o que ele está trazendo ali, naquele lugar, ele está querendo, ele está buscando, é uma escuta. Então, é uma compreensão para um olhar para dentro, dentro daquela alma que está ali, daquele lugar. E não para o que está sendo vivenciado, o que está sendo colocado lá fora. Não é, não é nesse sentido. Por isso que, quando o doutor Gelson diz, nós não podemos aconselhar, nós não podemos direcionar, mas nós podemos acolher, nós podemos estar junto com ele, falar com ele, traduzir, traduzir isso, e aí sim, lançando mão de mitos, lançando mão de outros recursos, às vezes, de histórias, de contos, para que esta linguagem mito-poética possa alcançar aquela alma em sofrimento. Porque o sofrimento e a vivência, a existência, aliás, a experiência do que ele vem vivendo, é o que ele está em busca de mostrar para nós. E, às vezes, esses ainda chegam para uma escuta terapêutica, mas muito... ... a questão da necessidade do encaminhamento, da medicação, como que a medicação, se a medicação vem sendo, nos casos de depressão, se a medicação vem sendo realmente administrada, ou talvez até alguém da família poder observar ou acompanhar, enfim. Então, minha gente, o que eu queria trazer, eu nem sei como é que está o meu tempo, acho que já deve estar finalizando, eu quero passar para os meus colegas e quero trazer aqui esse ponto, esse lugar bastante complexo, para mim, complexo, que é, nós dizermos de um lugar de uma vida consentida, e uma vida consentida que nem sempre é fácil achar esse sentido do seu viver num mundo tão caótico, tão absurdamente, com as normoses, um dia nós vamos falar de normoses, hoje não. Então, assim, porque também não dá para poder querer ser normal numa coisa que não está nada normal. De uma maneira muito rápida é isso. Eu não posso estar adaptado a algo que, por si só, não tem nada de adaptação, não é verdade? Enfim. Então, este lugar, esse lugar do mito, da linguagem poética, da linguagem da alma, da nossa vida com sentido, e aí é que nós precisamos atuar, porque alguns, e não é nada fácil, e nós sabemos numa abordagem, numa linguagem yuriana, isso é trabalho de uma vida. A vida é conquistada todos os dias e nós vamos com isso dando sentido e realização, realizar, tornar real, fazer vida. então, muitos, essa conquista não é fácil, não é uma coisa de dizer assim, ah, pá, aconteceu, não, muito pelo contrário, não é nada fácil, é muito difícil, muito difícil, e aí vai depender de solidariedade, de companheirismo e muito, muito amor de outras pessoas para que assim possa orientar, possa ver cias das noites escuras da alma, dos lugares de gargalo, daqueles lugares difíceis, para que possa seguir adiante, para que possa evoluir, para que possa realizar o que essa vida veio, o que essa alma veio realizar. então, é nesse sentido que a gente coloca, que eu coloco aqui, vida com sentido, vida com sentido, e talvez o nosso lugar, né, o nosso mundo, o nosso momento, o nosso estar no mundo, nesse momento, possamos abrir nossos corações, porque só por esse coração, só por esse lugar de acolhimento, é que nós vamos poder tocar outra alma, às vezes até sem palavras, mas vamos poder estar junto, porque estando junto, nós estamos caminhando melhor, do que quando estamos sozinhos, desamparados, na solidão, na negritude, naquela coisa difícil do sofrimento da alma, eu acho que por enquanto eu fico aqui, eu não sei como é que está o meu tempo, como é que foi, eu gostaria de passar para outro colega, enfim, né, para o Leonardo, que está aqui, que é um prazer estar com você, Leonardo, uma delícia, e a Alessandra, viu, Jorge? Eu acho que nesse momento, tá bom, depois a gente pode retomar, dialogar, isso, 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 boa noite a todos, chegarão vários colegas aí, que foram entrando durante a sua fala, lembrando que depois nós vamos ter esse, todo esse encontro nosso, depois a gente vai deixar ele, né, para as pessoas, até, agora eu vou passar a palavra, né, agradecer a Aninez, excelente explanação, passar para o professor Leonardo Pondato, eu não tinha falado, a Aninez é de Brasília, professor Leonardo, é de São Paulo, né, e a Alessandra, a Einstein também é de São Paulo, né, passar a palavra para o professor Leonardo Pondato. Vamos lá, boa noite a todos, é um prazer enorme, é um prazer enorme estar aqui, né, Jorge, Ana, que nos contemplou aí com uma belíssima explanação, uma poesia, um poema, um bálsamo para a alma, eu diria, tá, Alessandra também, uma honra estar aqui com vocês, dividindo aqui essa explanação com vocês, viu, é, é muito bom, e você estava falando, né, Ana, sobre essa questão, aí, da noite escura da alma, né, e me fez fatalmente lembrar, estava falando do Rollis, eu adoro, eu pessoalmente adoro o Rollis, me fez lembrar daquele livro dele de 2016, Assombrações, né, as assombrações e os fantasmas que nós temos aí, o fantasma da culto, o fantasma do não vivido, né, o fantasma da autocobrança, o fantasma enquanto os nossos complexos que ficam aí pairando, né, nessa, nessa noite e nessas múltiplas noites, né, enfim, você também estava falando dessa questão do mito, né, o mito nas sociedades primitivas e antropologicamente falando, aí, como primeiras, né, é uma verdade, né, é uma história que é uma verdade, é fato, e é inquestionável essa verdade, né, uma verdade ali inquestionável. Estou vendo aqui que eu não conheço a todos, mas o que acontece é o trabalho, né, com mitologia com ênfase, mitologia geral e com ênfase africana e não seria diferente eu trazer a mitologia africana para vocês. Então eu vou fazer um convite aí para todos nós, primeiro com muita reverência porque é algo que é maior do que nós, né, e eu vou fazer um convite para viajarmos aí na história que eu vou contar, tá. Hoje, diferentemente do que eu faço de costume, eu não vou trazer a história de um deus africano enquanto o orixá, eu vou trazer uma história aí do que nós podemos falar de uma entidade, Ah, Léo, qual que é a diferença? Aqui nós estamos falando de algo que ao mesmo tempo rumou do humano para o sagrado, foi sacralizado, e que ao mesmo tempo o sacralizado por ter vivenciado o humano se aproxima de nós. Então, eu diria que é uma dialética entre essas posições. Então, eu vou contar uma história aí que se passa em Londres, 1783. Como pesquisador de afro, sempre brinco, passo por muitos lugares, por muitos centros, terreiros, roças, barracões, como que eu falasse, e ouço muitas histórias, gosto muito das histórias que ouço e às vezes peço para compartilhá-las. Então, eu vou contar a história dessa entidade chamada Chusete Encruzilhadas das Almas compartilhar com vocês. Então, o período é Londres, 1783. Esse moço, esse homem, nasce em uma família muito afortunada, nobre, uma família de barões, né, e assim vive, ou seja, vive cercado ali de todo conforto, de tudo que há de bom, sem nenhum tipo, podemos dizer assim, de privação. E os anos vão se passando, esse menino vai crescendo, vai se desenvolvendo, até que ele atinja a idade de 13 anos. nessa idade de 13 anos, ele começa a perambular mais, eu acho que também tem aí uma questão da adolescência, né, as grandes paixões aí começam a aparecer, né, e ele conhece uma moça, tá, mais ou menos da mesma idade dele. E, é claro, Eros não distingue classes sociais, então, fatalmente, ele é flechado por isso. ele fica perdidamente apaixonado por essa moça, tá, só havia um pequeno problema, é claro, ele, como um barão, dono de poças, poderia se casar com uma baronesa, com uma condessa, talvez, ou talvez com uma duquesa, mas não com essa menina, que era uma lavadeira. quem muito tinha, não poderia ficar junto, né, de quem quase nada tinha pra oferecer, a termos de bens materiais, né, vou até aí trazer, né, o sambinho, né, o sol não pode viver perto da lua, nesse sentido, né, e, então, o que que acontece? Ele começa a vê-la secretamente como, como, tá, da maneira que, que pode, né, perfeito. Até que, quando ele completa 15 anos, 15 pra 16 anos, tomado ali daquela, daquele amor ali, né, que não passava, ele fala, não, não dá, ali ele dá o primeiro beijo nela. Vejam, ele se apaixonou com ela aos 13 anos, ele pôde beijá-la aos 15, quase 16, olha quanto tempo que passou aí, não é? Perfeito. Há um dado importantíssimo nisso, esse primeiro beijo é dado em um cemitério. Ok, o tempo passa, esse menino vai pra faculdade ser versado em medicina, né, continua ainda com essa paixão, não é? E o que que acontece? Ele vai fazendo, a sua faculdade foi em medicina, e a situação vai ficando cada vez mais insuportável, porque ele é obrigado a casar, tem toda uma pressão ali familiar nesse jovem, como assim? Ainda mais olhando pras questões que nós temos na primeira metade da vida, não é? De fazer, a personalidade consciente, os eventos externos, construir o seu legado e essa pressão toda que era colocada nele, talvez não tão diferente que é colocada no nosso jovem agora, que leva ao desespero, não? Podemos também pensar assim, né, refletir um pouco disso, essa pressão tão grande aí, ok. Ele, então, continua ali se esquivando de todas as formas que ele pode, tá? Até que ele se forme, então é um médico, ele não tem mais por onde correr, pra onde ir, isso, né? Os pais o pressionando, e o que que ele faz? tomado ali, né, essa questão amorosa, com o que ele mata os pais. Outro dado importante, nessa faculdade de medicina, ele faz grandes amigos, grandes compadres, né? Esses compadres, todos também, de muito garbo, viram amigos, né? Quase um clube do Bolinha ali, né? Perfeito. E a um desses amigos, ele faz essa confissão, tem um amor, e um amor proibido, né? Sabe que eu lembrei muito, Ana, Alessandra, eu lembrei muito do Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição. É uma obra belíssima. E ele confessa esse amor proibido pra esse amigo. Esse amigo fala, tudo bem, eu vou te ajudar, então animados, paz, o amigo encobre, E aí o que te acontece após isso? Então, teoricamente, ele estaria livre pra vivenciar esse amor. É, não. Esse amigo também se apaixona por essa mulher. Nós temos aí uma triangulação com o Costello, né? Pela ação triangular, sempre alguém sai machucado. Perfeito. Esse amigo faz uma chantagem, era muito mais fico, tinha muito mais posses do que esse, né? Esse homem. Faz uma chantagem com essa mulher. Você vai comigo, eu mato o seu amor. E ela, tomada de desespero, olhem só como desespero, ele tá aí permeando essa história. Foge com ele. E aí, nosso protagonista, vulgo, e carinhosamente falando, seu 7, fica tomado pela raiva, pela ira, se sentindo totalmente traído, e aí, eu acho que amar trair, quase uma apologia à traição do Alvo Caropenuto, não só auxilia bem, né? Ele se sente totalmente traído, irado, totalmente colérico, e aí, Ana, Alessandra, ele atua. O que que ele faz? Ele vai atrás dos dois e os mata. O homem, ele simplesmente mata e a mulher, ele simplesmente retalha, vamos falar assim, o corpo dela e se banha no sangue dela, né? A partir daí, existe um... Ele enlouquece de uma certa forma, né? e começa a se tornar um grande matador que mata somente mulheres, mas não qualquer mulher, as mulheres que lembraram a amada. Era quase como um castigo qualquer pessoa que lembrasse a amada estar vivo. Perfeito. Isso vai ocorrendo, certo? Até que ele fica doente, não revela a doença, ele se torna doente, né? E, ao mesmo tempo, armam ali pra ele pra ele ser pego como um ladrão comum, algo que tiraria totalmente o prestígio dele, que nós estamos falando de um barão, certo? Perfeito. Então, qual é a forma de pagar pelo crime? Ele ser enforcado perante o público. Até para dar, né? Para dar o exemplo de nós, fazer isso. É chegado, então, o grande dia. Ele é colocado ali, enfim, e o que ele faz? Ele diz, eu não preciso que façam isso pra mim, eu mesmo farei isso. então, ele se mata enforcado. Antes de nós virmos aqui falar com vocês, nós estávamos conversando um pouco, porque essa história, não é meninas, tem uma continuação aí. Eu acho que é importante para nós analisarmos simbólicas. A noite escura da alma, né, Ana? E aí, o que que acontece? como ele, aí ele conta, então, é uma história da trajetória de um, vamos falar assim, de um trabalhador. Certo? O que que aconteceu depois? Eu vi tudo negro, tudo escuro, uma imensidão sem fim. O que nos faz lembrar, aí, e pensar sobre a questão da sombra. o quanto também que ele atuou de uma maneira sobrinha, o quanto que a sombra também o tomou ali, nesse sentido, quase ou praticamente por completo. Perfeito. e aí ele fala que ele recebeu uma... E ao mesmo tempo também, gente, nós podemos pensar na migredo alquímica. Aí. Ao mesmo tempo, o que que acontece? Ele recebe ali um chamado, tá? uma oportunidade, vamos falar assim, de transmutação disso. Né? Perfeito. Ele nega essa primeira oportunidade. Passa-se um tempo que ele não sabe quantificar. E quando se fala sobre isso, ele fala justamente que é também o tempo da alma. E ele recebe um outro chamado. Dessa vez, ele aceita. E aí ele se torna essa figura aí conhecida como sete encruzilhadas das almas. Perfeito. Vamos pensar na concepção africana de encruzilhada? Muitas vezes nós falamos a encruzilhada quando eu estou com uma dúvida ou estou perdido, estou numa encruzilhada. Não. Aqui, a concepção de encruzilhada é a multiplicidade de possibilidades um mar, um oceano de possibilidades e é uma escolha. Eu escolho uma possibilidade dentro desse oceano. E aí, ele ganha esse título que orna com ele e, enfim, e aí ele fala como é que é hoje? Como é que são essas questões hoje? Fiquei muito curioso. hoje eu trabalho, e tem uma questão aí que envolve essa questão de trabalho, justamente na esfera emocional, na dor, na dor, no desespero, na dor do outro e na alma. Essa história, gente, passou-se, como contei, em 1783, mas ao mesmo tempo que ela é tão antiga, ou entre aspas distante de nós, ela é tão atual, tão próxima. Ela vai falar, por exemplo, do suicídio em conjunto com o homicídio. vai falar para nós alguns aspectos importantíssimos. E a partir daí ele começa a trabalhar, entra nesse estereótipo do matreiro, enfim, vestindo-se todo de negro, com a sua cartola em estilo inglês, que é dobrada as abas aqui aos lados, com a sua capa, bebendo, e você pergunta, por que eu fumo? Por que você bebe? Eu bebo, eu bebo doce para tirar o amargo do peito. Para expurgar essa dor de alma, que lacera a alma. Esse desespero e esse sofrimento ao mesmo tempo. Então, essa questão do trabalho é uma transmutação. Isso. Eu acho que é uma história recheada de alquimia e que eu acho que está muito próxima de nós, até porque nós consideramos essa figura de Exu como o mais próximo do humano, aquele que passou pelas mazelas também e pelos pantanais da alma. Aquele que vivenciou os pantanais da alma e que agora pode consegue transmutar isso. Essa história também fala de desespero. O desespero que estava presente nessa história, o desespero que está presente hoje, e também com essa questão da pandemia, que também percebe isso. agora voltando da nossa viagem, eu também vou encerrando a minha fala. Eu acho que as questões que eu queria trazer eram justamente as questões da sombra, do desespero, da negreda alquímica, até transformar aquele negro em azul, as etapas que vão ocorrendo. E a Ana também estava falando para nós uma questão da natureza, quando ela fala da obra do Jung e da natureza. Eu acho que isso é belíssimo, porque todos nós somos natureza. Resta nós saber qual é a semente da nossa natureza. Por isso que cada processo, cada indivíduo é único. E cada sofrimento, cada dor, cada desespero se transfiguram como maneiras únicas daquela pessoa experienciar aquilo. Todos nós temos um lado, algo que foi ferido em nosso senso de integridade. E a ferida, a dor mais secreta muitas vezes é o próprio dele. Então, assim, com esse pensamento e com essa história que eu acho que nos toca a alma também, eu agradeço e vou passando também a minha fala para o Jorge, para a Alessandra. Muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar. Magnífico, o professor Donato Ondato, que é um dos maiores especialistas que a gente conhece aqui de mitologia africana. Muito legal sua fala. E depois, no finalzinho, nós vamos abrir para questões. Vou passar a palavra agora para a professora Alessandra Weinstein, que também é de São Paulo. Boa noite, Alessandra. E a palavra é toda sua. Acho que tem que ativar seu microfone, Alê. Está desativado. Alessandra, precisa ativar seu microfone. Vocês me escutam agora? Sim. Tá. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer também a participação do Leonardo, da Ana, porque esse trabalho é um trabalho conjunto, não é um trabalho unitário, não é um trabalho em dois, e sim um trabalho em conjunto. Eu gostaria de fazer um convite que eu acho que caberia nesse momento, é o fato de que, né, o Leonardo contou uma história, que é uma história verídica, a Ana nos apresenta, né, no primeiro momento, aspectos relacionados à dor da alma, e eu gostaria de convidá-los a olharmos um pouco para uma ópera que traz essa questão, né, da triangulação e como ela termina dentro de uma tragédia chamada, também, né, homicídio, suicídio, que é a ópera de Carmen de Pizé. Se nós olharmos para esse conjunto, temos aí uma grande questão que é, né, Dom José é levado ao desespero pelo abandono de Carmen em relação ao que eles viviam amorosamente. Carmen, em algum momento, diz a Dom José que ela não gostaria mais de continuar com ele. Ele entra em desespero, ele não consegue entender o porquê ela faz essa cartimanha com ele, sendo que ele fez tudo por ela, ele até mata por ela, ele se declara o tempo inteiro e ela, de alguma forma, desdenha dele. É o jeito como ele sente esse abandono vindo e provocado por ela. É, resolve e ele se declara por ela. se declara e se declara por ela. Então, e ele se declara por ela e ele então e nunca havia feito nada de errado. Mas, naquele momento, em nome do amor que ele sente por ela, ele resolve, então, quebrar algumas regras. E, por outro lado, temos o toureiro, que é um convidado para participar de uma porada e que chega lá completamente desavisado dessa situação toda. Então, o que acontece? Dom José, novamente, se vê em desespero e ele resolve, então, se vingar de carne. Quando ele se vinga, ele a mata e algumas versões contam que ele se suicida depois desse assassinato. Quando o Jorge nos convidou para participar dessa semana, eu fiquei pensando muito nessa questão da pandemia, da epidemia, do suicídio e do homicídio. Quer dizer, o que nós temos de concreto nesse contexto? Como que esse contexto se apresenta nos dias atuais? Porque o desespero acaba nos levando a situações tão drásticas que são capazes de tirar a própria vida ou tirar a própria vida e, antes, tirar a vida de uma outra pessoa. O que nós estamos vivendo hoje em dia? Quais as transformações que a nossa alma pede para que seja olhada ou vivenciada de uma outra maneira? Será que as pessoas ainda conseguem se sensibilizar diante de uma notícia, de um homicídio, de um suicídio? Então, assim, o que a alma vem provocando hoje em dia, como ela vem sendo provocada hoje em dia? São questões que a pandemia, ela nos faz um convite a refletir sobre tudo isso. e como que essas reflexões estão sendo vividas individualmente e no coletivo. E se a gente olhar um pouco para a pandemia como um todo, ela é um movimento arquetípico também. Porque foi abarcada pelo mundo inteiro, todas as pessoas se encontram ou se encontravam dentro de um isolamento. Então, ela tem um movimento que é coletivo. Ela traz a possibilidade de obedecermos regras, mas, ao mesmo tempo, quebramos algumas regras, que também se encontram dentro de um movimento coletivo. Então, quais são esses movimentos que, novamente, nos convidam a olharmos para o desespero? E como que esse desespero, ele é vivido por cada um? Como que ele é integrado por cada um? O Hilman, no livro Suicídio e Alma, ele faz um comentário muito interessante. Ele falava que o suicídio, ele poderia ser visto de várias formas. Então, nós temos o suicídio concreto, que é um movimento onde o indivíduo, ele elege uma arma, e aí, dentro dessa arma, pode ser uma arma de fogo, uma faca, uma corda, ou uma fonte de celular, hoje em dia. Então, ele vai e faz uso dessa arma para acabar com a própria vida. Existe o suicídio simbólico, que é aquele suicídio onde uma tarefa já foi cumprida, ela promove uma dor, porque ela se encerra, e ela precisa ser transformada. Então, dentro desse processo, o suicídio, ele ocorre de uma forma simbólica. Não necessariamente eu preciso levar a termo o fim da minha vida. E muitas vezes, ele nos convida a conhecer uma dor, que ela precisa ser exterminada. Essa é uma fala meio que comum, entre pessoas que já pensaram em suicídio, ou familiares que já perderam alguém para o suicídio. Então, essa fala, ela vem de encontro com uma dor que precisa ser colocada para fora. Mas como que eu a coloco para fora? De que forma que essa dor pode ser projetada ou colocada em outro lugar? Então, novamente, nós temos aí uma triangulação. Dor, sofrimento, angústia, desespero. São todas derivações de um ponto que abarcam sempre duas outras questões. Então, hoje, mais do que nunca, nós temos aí uma configuração de que, infelizmente, o suicídio, e nesse sentido ele se torna concreto, ele vem como sendo a resolução dos problemas, a resolução de uma situação de frustração, a resolução de uma questão que eu não dou conta. Então, assim, por que tantos suicídios atualmente? O que a nossa sociedade como um todo está vivendo ou está deixando de viver? Eu, enquanto analista e indiana, eu sempre me pergunto assim, aonde a sensibilidade está sendo inserida hoje em dia? Porque parece que tudo está ligado sempre à racionalidade. Então, as pessoas vão em busca de algo imediato, sem se dar conta um pouco daquele movimento que abarca o coração, que abarca a vontade de conhecer melhor, que abarca a vontade de estar próximo de um desejo legítimo. Então, tudo isso também nos convida, de uma forma muito dura, muito perversa até, para alguns indivíduos olharem como uma possibilidade do suicídio. Então, isso é muito triste. Na segunda-feira, eu estive em reunião com o Léo e com a Ana e eu comentei com eles um filme que eu assisti o ano passado na Mostra Internacional do Cinema, que chama A Clínica do Suicídio. E esse filme, ele é extremamente importante, porque é uma clínica que existe, na Suécia existe uma clínica dessas, onde os indivíduos são levados de uma forma, até mesmo, vou usar essa palavra entre aspas, de uma forma alienadora, a cometerem um suicídio. Então, eles são ajudados por outros, e esses outros prometem aos frequentadores da clínica, porque, num certo momento, essa palavra é colocada, frequentadores da clínica, essas pessoas os ajudam a encaminhar para um suicídio letal, com o uso de uma injeção ou com o uso de remédios, e tudo isso vai sendo encabeçado pela possibilidade de novamente exterminar aquilo que não serve mais. Mas o que é que não serve mais? Por que a nossa dor tem que ser exterminada de um jeito tão desesperador? Será que a dor, como a Ana colocou, os pantanais da alma, será que esses pantanais, eles não podem ser apropriados, ou os indivíduos podem se apropriar deles? Então, esse convite, ele vem no sentido de olharmos que o suicídio também é um chamado pela vida. É um grito pela vida, um grito por um socorro. E esse socorro, muitas vezes, ele se encontra ao nosso lado. Provavelmente, todo mundo conhece, ou já conheceu, ou já conviveu com alguém que já pensou em suicídio, ou com alguém que concretamente já fez essa tentativa. Então, hoje, nós estamos lidando com uma sociedade muito fria. Quando o Leonardo conta a história do Seu Sete, o jeito como a situação aconteceu, o jeito depois como o Dom José mata a Carmen, são sempre situações muito frias. E que, em algum momento, esses homens também tinham um coração, esses homens também tinham uma emoção. e que, talvez, justamente por serem trocados, essas emoções acabam sendo levadas à sombra. E aí, a sombra faz com que o desespero seja tomado de um jeito muito desproporcional. Então, o nosso convite, na verdade, o convite dos dois participantes e o meu, é que a gente possa olhar para essa questão do suicídio, não como uma solução para a resolução de problemas, mas sim como um chamado da alma para que as situações comecem a se transformar de um jeito melhor. E, talvez, a pandemia, entre aspas, ela faça esse papel. As famílias estão mais próximas, claro que temos, sempre, o outro lado da figura, que nem sempre acontece de um jeito muito bom. Então, às vezes, vem de um jeito aí, baseado em violência, novamente, em agressões, mas também traz a possibilidade das famílias se conhecerem um pouco melhor, dos pais poderem estar um pouco mais próximos dos seus filhos. Essa garotada que está o tempo inteiro inserida em jogos de videogame ou videogames, como elas falam muitas vezes, que também levam a um processo de homicídio, que também levam a um processo de suicídio. Então, assim, temos hoje uma grande possibilidade que é de transformar tudo isso. E como é difícil, né, nos apropriarmos desses movimentos novos. Novamente, né, o coronavírus, a pandemia, eles vêm no sentido de nos oferecer uma reflexão. E será que não está na hora dessas reflexões começarem a ser estendidas? Porque, assim, é muito grave o que vem acontecendo. Infelizmente, nem todo mundo notifica, né, o número de suicídios concretos. Isso faz com que os nossos números sejam sempre mais para lá, mais para cá. Mas um número exato nós não temos. mas temos, né, famílias devastadas, temos amigos devastados pelo suicídio, temos amigos devastados e famílias pelo homicídio. Então, assim, tudo isso precisa ter um outro olhar. E estamos caminhando para isso. Então, era isso que eu gostaria de estar trazendo um pouquinho para vocês, né, e eu faço o convite novamente para que a gente possa olhar para todo esse movimento. E aí, eu gostaria de, né, se o Jorge me permitir, eu gostaria de abrir para que vocês possam também se manifestar e colocar em que vocês pensam em relação a tudo isso. Para nós, isso é muito importante. Tá, né, então, eu gostaria de estar fechando, né, esse momento, agradecendo novamente, né, a minha participação, participação do Leonardo, da Ana, nesse convite extremamente carinhoso do Jorge, do Jorge, do Jorge, para nós três, e o quanto todas essas palestras, elas cumprem uma função, que é, vamos falar sobre o suicídio. Isso é muito importante para a gente. Tá, né, se alguém tiver ao lado, uma pessoa que comenta, mesmo que a gente ache que, ah, ela não vai fazer nada, isso é mito, porque ela pode fazer, sim. Às vezes, naquele momento, aquele desespero se torna tão eminente que ela pode pensar em suicídio. Então, o primeiro chamado que eu os faço é, né, alguém falou em suicídio, ou alguém falou que eu tenho vontade de morrer, por favor, fiquem atentos a isso. Fiquem atentos, peçam ajuda, liguem para alguém, peçam ajuda no CVV, procurem um terapeuta, procurem um psiquiatra, procurem alguém que possam ajudar nesse momento. É fundamental isso. Tá, e eu quero mais uma vez agradecer, obrigada. Jorge? O professor Alessandra, magnífico, adorei o Carmen de Bicê para a gente começar. E se a gente for ver na dramaturgia, na literatura universal, os clássicos, a gente esqueceu Romeu e Julieta, né, sempre Romeu e Julieta. Oh, até, oh, histórias, né, tragédias de amor e de suicídio, parece que, né, até pegando essa deixa para a gente começar nosso bate-papo, eu vou fazer a primeira pergunta, né, por que que o amor e o suicídio tem que andar juntos, né? De repente, o amor proibido, essa questão toda do céu ao inferno, né, que a gente pode falar que, de repente, a pessoa encontra um bem amado, perde esse bem e enlouquece, né, a gente falou muito disso essa noite, né, que é uma das grandes temáticas do suicídio, inclusive da mítica do suicídio, né, a gente vê muito do relato, né, se a gente for olhar, acho que é um dos temas narrativos que se repetem em quase toda literatura universal. E aí, para vocês, né, na nossa atualidade, o que que vocês podem, vocês três podem estar falando sobre isso, né? É, Jorge, por favor, você pode, por gentileza, repetir, porque cortou e eu não consegui te entender. Eu falei, Alessandra, me lembra muito dessa temática, né, que é meio que arquetípica, porque ela perpassa a nossa literatura universal, do quanto histórias de amor e de suicídio andam juntas, né? Romel e Julieta, você falou da carne, né, se a gente for olhar, se fosse traduzir aqui na nossa literatura universal, não vai pegar nada, nada aí, sei lá, um décimo das histórias têm essa pegada, né? Então, a gente pode falar até de um teor meio arquetípico, né? Por que, né, que as histórias de frustração amorosa têm que terminar num suicídio, né? Por que que as pessoas entram nesse desespero, né? E o que que a gente poderia fazer para ajudar alguém que está nesse processo? Eu queria escutar um pouquinho dos três, da Ana, de você, professora Alessandra, do professor Leonardo. Eu acho que posso... Eu abri o microfone e posso começar, Jorge? Ok, vou fazer o que não. Posso colocar aqui? Pode. Vocês permitem? Claro, Ana, fique à vontade. Eu perdi uma sobrinha com 16 para 17 anos, Jorge. queria dar um susto no namorado. O namorado ameaçou, embora ameaçou, já era um cara com mais idade, ameaçou que ia se mudar. Isso lá no interior, há muitos anos atrás, e era uma menina que estava no segundo ano do colégio, né, de segundo grau, digamos assim, menina belíssima, família legal, o irmão legal, mas o cara não queria compromisso, não queria, talvez, ali, aquela situação toda e deu no pé. Ela, então, quis dar um susto nesse rapaz e errou a mão. No que... demorou três meses de tratamento que trouxesse, que revertesse esse quadro. Uma tragédia na nossa família, isso já tem mais de 15 anos, tragédia, porque ninguém pensa, né, numa pessoa que vai estar... Não, como ela teve três dias no hospital, ela pôde conversar muito com a mãe, com os pais, e acabar, então, fazendo essas etapas todas aí, do processo de dizer, como é que a pessoa entra nessa? Então, a minha colocação hoje, não só como pessoa que sofre, que sofreu uma... uma brutal realidade disso, sabe? É dizer o seguinte, Jorge, é a pessoa, quando... pra mim, é a pessoa quando deposita no outro a condição de ser feliz, aquilo que eu estava falando lá no início, da coisa da felicidade. Eu quero porque quero, porque é ele, porque eu vou realizar, porque eu vou fazer. Como você gosta de falar, né, Jorge? Eu gosto quando você vai falando aí, o outro dia, você estava lá na história com o professor Antônio Rabelo, falando do PUE. Então, essa menina, naquele lugar, uma PUEla, com essa maturidade tão ainda em desenvolvimento, depositou totalmente fora dela, perdeu esse eixo interior, deposita no outro a responsabilidade do outro me fazer feliz. E aí vai equívoco em cima de equívoco. Porque se o outro não quer mais, se o outro desistiu, então não me resta outra saída para esse meu, para essa minha dor, para esse meu sofrimento, para esse meu desencantamento, porque a minha vida perdeu o sentido que eu atribuí ao que o outro me fizesse realizada. Fico por aqui, por enquanto. Professor Leonardo, microfone, Leonardo. Microfone, Leonardo. Verdade. Eu vou seguir também com a sua fala. Muitas vezes nós, e somente nós investimos o poder ao outro e também, às vezes nós esquecemos muitas vezes que nós podemos tirar esse poder que foi delegado ao outro. Da mesma forma que nós colocamos. Acho que o amor ligado ao sofrimento eu lembro fatalmente de Eros e Patos. essa questão aí de amar e sofrer. Enquanto eu estava ouvindo vocês falar, eu estava lembrando essa coisa de quanto isso está presente, do amor e quanto, por exemplo, no término de um amor, você vivencia isso como uma morte simbólica. e eu acho que essa questão é é muito, é uma linha muito tênis, sabe, Jorge? Entre a morte simbólica e a morte enquanto ali ser literal. E praticar ali, vamos dizer, isso em ato. você falou da minha prática, experiência, acho que é assim, a primeira questão é acolher e acolher esse sofrimento, é a compaixão, né, no seu sentido de sofrer junto, sentir junto com a pessoa e estar ali, eu acho que essa é um caminho e ao mesmo tempo é uma dificuldade, né, porque é difícil também ser lugar de sofrimento. Ok, maravilha, professor. Alessandra, por gentileza, só que eu queria fazer um pedido para o pessoal que está assistindo, mandar as perguntas para a gente passar a bola para vocês também, tá, professora Alessandra? eu fiquei pensando um pouco em uma situação que eu vivi o ano passado, infelizmente eu perdi um tio, um tio de coração, e no dia que ele estava sendo velado, né, o meu sobrinho, que na época estava com 14 para 15 anos, houve uma gritaria no cemitério, e ele vira para mim e fala, nossa tia, o que está acontecendo? Por que que essa menina está gritando tanto? E aí alguém ouve o comentário dele, vira e fala, porque aquela pessoa que está no caixão, ela se matou. E aí o meu sobrinho vira e fala, mas quantos anos ela tinha? Aí o capuz vira para ele e fala, 16 anos. Nossa, ele comentou comigo depois, né? Mas o que leva uma pessoa de 16 anos se suicidar? E aí, né, conversas de bastidores, como na época aconteceu, alguém vira e fala, fulano de tal terminou com ela, e ela não deu conta de lidar com aquela frustração, então ela foi lá e se matou. E aí eu fiquei pensando naquela situação, por quê? Na verdade, uma menina de 16 anos, começando a vida, provavelmente ela tinha questões que não eram só com esse namorado, questões talvez de uma família aí, a gente não sabe, né, se estruturada ou se disfuncional, mas tinha uma família, porque essa família estava no... velório, no cemitério, mas o que importa nessa história é o fato de que o quanto aquela dor para aquela menina foi tão intensa que ela foi a termo e acabou com a própria vida. E o que eu vejo, né, que assim, que hoje a nossa infância, ela já está sendo colocada de um jeito extremamente amadurecido, amadurecido, né? Então, as meninas de 8, 9, 10 anos já começam a ter um paquerinho ali, um paquerinho ali, e aí começam a namorar muito cedo, que isso também é uma questão que a gente precisa começar a olhar de uma outra forma, né, porque há dois, um pouquinho mais, há uns 4 anos atrás, entre 2 e 3 anos atrás, eu tenho uma outra sobrinha que ela virou para mim e falou, tia, como que 3 meninas da minha idade, na época, ela estava com 8 anos, se suicidaram dentro de um colégio aqui de São Paulo, né? O que foi que aconteceu na vida delas que em uma semana essa minha sobrinha perdeu 3 colegas de classe. E aí, quando foram, né, conversa aqui, conversa ali, quer dizer, frustrações que não são vividas e que não podem ser vividas, amores que não podem ser correspondidos, ou porque aquela pessoa não tem interesse na outra, ou porque até teve um relacionamento, mas não deu certo, e aí o Jung, ele faz uma distinção muito importante em relação a isso, que é, para ele, existe uma diferença entre relação e relacionamento. O relacionamento, ele nos aprisiona, ele faz com que a gente viva a vida do outro e o outro viva a nossa vida. Então, quando existe o término, como que você me deixou se eu fiz tudo por você? Que é a história de Dom José. Eu fiz tudo por você, cara, você foi lá e me deixou. Então, para o Jung, o movimento mais criativo dentro de um encontro amoroso é a relação. Porque na relação, eu tenho a minha vida, o meu namorado tem a vida dele, mas no meio do caminho nós nos encontramos. E essas pessoas, elas podem, né, casar, construir família, trabalhar, mas eu não perco a minha individualidade. O grande risco que eu vejo hoje, né, em relação à frustração, é exatamente esse ponto. Eu perdi a minha individualidade porque eu vivi a vida do outro e agora o outro me deixa. E eu, né, o que eu faço agora com esse vazio? Então, isso também pode nos encaminhar para o suicídio. E, professora, você me lembra daquela música do Odaí José recantada na magnífica voz de Caetano Veloso. E agora, que faço eu da vida sem você, que não me ensinou a te esquecer, né? Você não me ensinou a te querer, você não me ensinou a te esquecer. Pois é, isso dá... É uma pérola da música prega brasileira que na voz de Caetano Veloso virou um hit. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Mas que tem isso aqui. E aí, já que a galera não está fazendo perguntas, eu vou perguntar. Vocês estão me botando, né? E eu já tenho direito de perguntar, depois, sexta-feira, vocês vingam. gente, tem uma questão interessante que a gente vê muito, a dificuldade, muita gente perde o referencial e parte para o Tudo ou Nada também, porque está imersa na fantasia. A gente vê crianças vivendo muita fantasia, né? Jovens, adolescentes, a gente pegou, infelizmente, muitos casos aqui na nossa clínica social. Por isso que nós criamos a campanha, inclusive, a pedido, inclusive, também, de pessoas do Ministério Público Federal, que nem a professora Alessandra falou, esse trabalho que nós fazemos é uma constituição coletiva, de várias entidades, de vários profissionais que abraçaram a causa. mas eu vejo muito em todos os cantos que eu vou da sociedade um pessoal que até hoje não encarnou, está todo mundo aí morando nas nuvens, brincando de ser Smurf, aquela coisa tralalalala, sabe? E aí, quando põe o pezinho no show e de repente descobre que a vida é outra coisa? Meu mundo caiu, Baísa. Hoje nós estamos poéticamente pré-regras. Maravilhoso, maravilhoso. E, gente, é legal a gente até pensar também nisso, né? E aí, a dificuldade da gestão da fantasia, que acho que também se relaciona nesse aspecto relacional do amor, do trabalho, do estudo, e quanto que isso fomenta essa crise de desespero? Aí, vamos lá. Sem dúvida. Vejo também assim, Jorge. Jorge, eu acho que passa muito também essa fantasia, essa idealização, e aí, ao mesmo tempo, uma... Não sei se posso chamar de abandono, uma desistência, ou fazer algo com aquilo, né? Porque como vai dar trabalho, como eu tenho que lidar, eu vou ter que olhar para aqueles significados, então, vai dar muito trabalho, sabe? Aqui é a música lá da Maísa, né, Leonardo? Leonardo, cantarolando. Aí, é mais prático dizer assim, fui. Sabe? Há uma desistência muito rápida, há uma... Eu vejo como desistência. Anteriormente, quando eu estava, eu queria retomar um ponto, que é o... Quando o Rio, quando o Rollis, né, que é os Pantanais da Alma, é o Rollis, né, o professor Rollis, quando ele fala da questão dos Pantanais da Alma, ele está dizendo o seguinte, olha, gente, existe aí uma perspectiva, eles fornecem essas dores, esse contexto, esse drama. Cara, eu queria viver um drama de Romeu e Julieta, caralho, como eu queria viver hoje, hoje, contemporaneamente, um drama de Romeu e Julieta para dar outro acabamento naquilo. Mas não, o cara pega a encruzilhada pelo lado errado, sabe, pelo lado mais fácil, pelo lado, sabe, pá, que tragédia linda e maravilhosa, sabe, então, assim, não, meu caro, vamos lá, porque o que o Rollis está dizendo é o seguinte, olha, os Pantanais da Alma, eles fornecem o contexto para estimulação e obtenção do significado. Isso que é diferente, isso que eu acho bonito na coisa, sabe aquela história, Jorge, do tropeção que ajuda a caminhar? Porque, sabe, essa coisa de querer um caminho muito fácil, vou eu caminhando pela floresta, meio tipo, né, chapeuzinho vermelho, bonitinho, não sei o quê, de vez em quando é preciso sim acontecer alguma coisa, a alma gosta desses embates. A história dos smartphones não teria graça sem o gargamelo, então... Total, total. E aí, nesse lugar, eu quero trazer uma outra fala do Hillman, que o Hillman, que traz essa coisa do suicídio e alma, e ele coloca assim, olha, precisamos lidar com isso, essa questão, ela é simbólica, assim, então nós precisamos nessa escuta, quando chega essa escuta, porque a gente pode começar a cheirar, né, Jorge? Você falava disso ontem, quando tem um amigo que está muito sumido, de muito e muito tempo, sabe, um amigo que eu digo, uma pessoa que já tem lá algum pensamento, alguma ideação, já é um cara que gosta de ficar, sabe, lá para os buracos da vida, vamos dizer assim, né? Então a gente poder ir atrás, poder manifestar uma atenção para com aquilo, mas o que o Hillman coloca é o seguinte, nessa escuta que nós estamos fazendo, desse, vou voltar para o desespero, vou voltar para esse drama, dessa menina que vai por esse caminho, porque aí, que é o Romeu e Julieta, né? Se deu mal, porque deu problema, Deu ruim, né, Leonardo? Deu ruim, né? Deu ruim. Deu muito ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim par no meio, né? Não tinha um negócio de um padre lá que tinha, ou uma carta que não chegou, eu não lembro, aliás, eu estou precisando reler Romeu e Julieta, eu vou reler Romeu e Julieta. Por quê? O que ele está dizendo, o que o Hillman está dizendo é o seguinte, que fera está colocando as garras nessa alma? Que fera mitológica, que drama essa pessoa está querendo encenar, ou encenando, e não, será que não podia dar um outro final? Não é verdade? Não seria até muito mais, digamos, criativo, por que não? Ou quando nós estamos lidando com isso, e estamos lidando na ideação, e estamos lidando com a questão da... Como chama? Quando nós estamos fazendo aquele processo das ideias, como é que chama? Fugiu a palavra aqui agora. Nós estamos fazendo, levando a pessoa a entrar em contato com aquilo tudo de uma maneira simbólica. Estamos fazendo uma imaginação ativa. Não é verdade? Ou até outras formas de poder trazer esses conteúdos sombrios, muito sombrios, que a pessoa não tem realmente conhecimento dessa sombra, que muitas vezes há a sombra. mas vamos conversar, vamos dialogar, vamos trazer para cá, vamos buscar outras possibilidades. Ou esse sonho que chega aqui, numa tragédia sem tamanho, vamos trazendo, vamos trabalhando, vamos elaborando, vamos amplificando, vamos buscando amplificar possibilidades, e, de repente, buscar até mesmo outras possibilidades para continuar. Sonhar. Então, o que abastece toda essa nossa raiz, não é, Leonardo? Sim. Essa nossa raiz que vai buscar em todo o sempre, em todas as culturas, em todos os lugares. Então, vamos também trazer, por que não, quem sabe, aí, uma outra, uma atualização do mundo. Exato, exato. Eu acho que você, vou até pegar o gancho também, quando você, Jorge, Alê, também, quando a gente vai falando dessa questão da sociedade, eu acho que nós temos uma questão aqui. A nossa sociedade, ela prioriza justamente o Pooer. Eu acho que tem uma questão aí do Pooer, e essa contemporaneidade, e eu acho que o Bauman aí nos cita muito bem, sociedade líquida, vida para o consumo. Sim. Ele vai falando, além dessa sucessão desses presentes, eu acho que é tudo tão voraz, que nós, e você tem que, tem que, eu costumo falar, quando a gente fala, tem que, nós nos colocamos na obrigação dele. e tudo tão voraz aí, nós consumimos um monte de coisas e somos consumidos por um monte de outras coisas também. Eu acho que falta espaço para eles. Há uma supremacia imposta da ótica de logos, onde a lógica e a racionalidade são extremamente valorizadas. E que se você vai sendo privado de sentir, se você não consegue também dar vazão para se sentir, é o que eu falo, que não explode, implode. Nós temos aqui três perguntas muito importantes que eu gostaria de estar contando para vocês. A primeira é da Sandra Pontes. Obrigada pela sua participação, Sandra. Ela fala assim, é muito triste deixar para o outro a responsabilidade de ser o único que pode nos fazer feliz. Talvez essa morte simbólica se apresente com muita força para a pessoa que pensa em suicídio ou procurou essa solução. E aí, logo embaixo, ela faz a seguinte colocação. Por que a questão do suicídio se mostra tão forte durante esse tempo de pandemia em que todos estamos ameaçados entre aspas pela morte mudando nossas vidas? Que, de alguma forma, podemos também... Obrigada, Vera Lúcia de Lima, pela sua colocação. A Vera faz a seguinte pergunta. Suicídio infantil, como abordar esse tema com crianças? Então, na verdade, eu vejo que as três perguntas elas são integradas. Então, estamos vivendo sempre em função de depositar ou projetar no outro aspectos que são meus, mas que eu enxergo no outro. E aí, depois eu começo a recolher e aí o outro mostra como ele é e eu me mostro como eu sou. Então, se a gente olhar a partir desse prisma, o que eu venho, o que eu projeto no outro enquanto aspectos que são meus ligados à minha felicidade? Porque existe uma questão que eu acho que ela é muito séria, que é eu só vou ser feliz se eu tiver alguém. Eu só vou ser feliz se eu estiver casada. Eu só vou ser feliz se eu tiver um filho. Eu vou e cumpro todo esse papel, mesmo que aquela pessoa talvez não seja a pessoa mais adequada, mesmo que aquela pessoa me agrida ou que ela passe a me violentar, mas é a tal história. Eu tenho marido, mesmo que eu seja infeliz. E aí, eu caso e eu tenho um filho. E, diante disso, esse filho vira e fala que é o último videogame que acabou de sair. Só que até por conta da pandemia, nós sabemos que a condição financeira, ela também está sendo mexida, refletida de uma outra forma. Mas aquela criança, ela quer porque ela quer aquele videogame. Então, eu projeto no meu marido a minha felicidade, o meu filho vira para mim e fala que ele só pode ser feliz se ele tiver o videogame. E aí, eu não consigo sair daquele casamento que é tão tóxico. Ao mesmo tempo, eu não consigo falar não para o meu filho. e quando eu falo não para o meu filho, ele simplesmente vira para mim e fala como assim você está me frustrando hoje. Então, essas questões, elas começam a ganhar um espaço muito, muito importante dentro da sociedade. Por quê? Se a gente voltar um pouquinho, o próprio coronavírus, ele também está sendo responsável e aí de uma forma simbólica, para justificar o porquê que eu tento o suicídio. Ou seja, eu preciso ter um motivo para isso. Então, assim, hoje o motivo é o coronavírus. Hoje o motivo de eu não conseguir de verdade comprar um videogame para o meu filho é porque tem um coronavírus. Então, novamente, nós projetamos em algo ou em alguém. E aí, quando a gente precisa conversar com a criança sobre o que aconteceu com o amiguinho, por exemplo, que se suicidou, como foi com a minha sobrinha, como é difícil abordar um tema que é tão sério, tão grave e que, muitas vezes, aquela criança ainda não tem uma estrutura egóica tão madura para compreender. De que forma que nós podemos começar com aquela criança? De que jeito, né, as escolas, educadores, se a pessoa não dá para conversar com ela? Porque, nada mais errado do que virar e falar assim, ah, aquela sua amiguinha, hoje, ela é uma estrelinha no céu. Aí, a criança olha para o céu e começa a procurar cadê ela, né, se, principalmente, se tem muitas estrelinhas. Então, assim, é complicado, né, de que forma que a gente pode conversar com a criança sobre, primeiro, sobre a morte, né, e depois, de que maneira essa morte, ela é uma morte provocada, que é o caso do suicídio, ou ela é uma morte que aconteceu. a partir dessa mudança é que eu tenho uma condição real de sentar e conversar com a criança sobre isso. Há mais ou menos uma semana, uma semana e meia atrás, Sandra Pontes e eu tivemos a oportunidade de presenciar uma palestra de uma colega nossa e ela falava exatamente essa questão da educação em relação à morte, né, ninguém se prepara para ensinar o que é viver com a morte. Nós não temos essa matéria na escola e isso acaba complicando na hora de sentar e conversar com a criança a respeito dela. Então, essa nossa colega, ela estava falando exatamente do movimento, né, que, por isso até que eu trouxe a questão das estrelinhas, porque eu lembrei muito da fala dela, é o movimento que nem sempre ele é de alguma forma claro na hora de explicar o que aconteceu. Então, com o suicídio, essa clareza, ela tem que ser primeiro a nossa, nós precisamos de entender e compreender e sentir o que levou aquela pessoa a cometer o suicídio para posteriormente sentar com aquela criança e começar a perguntar para ela, né, o que ela entende sobre morte, o que ela já ouviu sobre a morte, como que ela vivencia essa questão ou se de repente ela perdeu, por exemplo, um cachorrinho, um gatinho, se ela já teve um contato com a morte, porque aí fica um pouquinho, entre aspas, um pouquinho mais fácil para abordarmos esse assunto. Desculpa, Jorge, só para encerrar. Uma das questões que essa nossa colega está batalhando é para que, principalmente, as escolas comecem a inserir essa educação que é a educação em relação à morte. Obrigada, Jorge. Maravilhoso, professora, né, nós temos ainda dez minutos e eu vou pedir tanto para a Ana quanto para o professor Leonardo aproveitarem o mesmo tema, tá, para a gente ficar dentro do prazo, porque o Google Meet, a gente programa o debate e quando bate o horário ele dá uma despencada, né. Então, pedir para a Ana e pedir para o também Leonardo falarem sobre a questão tanto da infância ser pandaria, né. Vamos lá. Eu acho que, né, como a Alessandra falou, eu acho que nós não estamos, nós não temos uma educação para a morte. Isso é algo que carece, e ao mesmo tempo que carece, urge na nossa sociedade. e aí nós percebemos, né, como o Alessandra também falou, essa questão aí que nós vamos abordar cheio de dedos a temática. Então, virou estrelinha, enfim, são, nós usamos aí algumas coisas que eu também acho que é um pouco, são um pouco complicadas de serem abordadas dessa forma. Eu acho que o que pode ser feito, acho que pode se conversar sim sobre, vou reiterar a Alessandra, ver como a criança como ela experiencia isso. Ou seja, o que está impresso aí? E eu acho que é justamente isso, é conversar sobre. É conversar, gente, falar, é importante falar, e aí eu vou ampliar um pouquinho sobre a morte, não só na infância, acho que em qualquer momento, que é uma dificuldade que nós temos, óbvio, mas é importante falar sobre isso. Então, acho que o que é abordar é conversar sobre, como eu falo assim, colocar na mesa e discutir sobre. Você dá possibilidades também de compreensão e de posterior integração. Quando você fala, é melhor do que ser consumido, pois. Ana, faço a bola para você. Meu bem. Legal, obrigada, Leonardo, obrigada, Alessandra. Muito bom, como o Jorge disse, temos que andar rápido aqui, porque senão apaga a luz, né? Estão me ouvindo? Sim. Ok, obrigada. Então, eu fico, eu vou trazer aqui esse tema, né? Esse tema, morte e vida, morte e vida, para mim, é o lidar com a vida. A vida consentida, a vida que eu dou espaço para que eu possa realizá-la. Alguma vida possível, não é idealizada, ou às vezes até a que eu gostaria, mas lidar com as frustrações, sim. E a pandemia vai nos colocar, está nos colocando nos nossos próximos meses, etc., vão ser assim. Ana? Agora eu vou pôr. Bem, com a questão do... Então, isso, sem sombra de dúvida, há um lado que precisa ser cuidado enquanto nação, enquanto governo, tudo mais, mas há um lado interior também meu que eu preciso me mexer, não posso ficar aqui esperando que tudo caia do céu para mim. É onde eu falo da vida consentida, que ao fazer isso, que é o que... A questão, a própria questão dos Pantanais, porque vai ter frustração, sim, vai ter ansiedade, sim, vai ter dificuldade, sim, mas fazer disso algo que eu possa traduzir esse material desta negredo, dessa dificuldade toda ao lidar com estes complexos todos, né, Leonardo? Começamos falando de complexos hoje, estes lados sombrinhos e tudo mais, a gente possa... ... 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